Olá, bom dia, uma ótima quinta-feira para você que acompanha as notícias do governo federal. Vai ser anunciada logo mais às 11 da manhã pelo ministro da saúde, Marcelo Castro, uma parceria internacional para o combate ao zika vírus. O repórter Ney Pereira, ao vivo, tem as informações. Ney, bom dia. Bom dia, Jaime, bom dia a todos. O anúncio será feito logo mais em uma entrevista coletiva na sede do Ministério da Saúde. O investimento em novas tecnologias é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. O plano é executado pelo governo federal e envolve 18 ministérios, além de outros órgãos federais, e parcerias com estados e municípios. Eu volto com você, Jaime. Ney, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Você acompanha ao longo de nossa programação mais informações sobre esse anúncio. E hoje, às 3 da tarde, o Ministério da Defesa vai detalhar também em uma entrevista coletiva o Dia de Mobilização Nacional para o Combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do zika. A operação será realizada no próximo sábado, dia 13, quando 220 mil militares das Forças Armadas farão um mutirão para acabar com os criadores do mosquito. Também será distribuído material impresso com orientações para a população. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. Todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, vão receber visitas de homens e mulheres da Marinha do Exército e da Aeronáutica. E a presidenta Dilma Rousseff se reuniu ontem, no fim da tarde, com os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, da Casa Civil, Jax Wagner, da Defesa, Aldo Rebelo, da Secretaria de Governo, Ricardo Bezoini, do Planejamento, Valdir Simão, da Saúde, Marcelo Castro e da Integração Nacional, Gilberto Occhi. O encontro foi para definir como vai ser a mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti no próximo sábado, dia 13 de fevereiro. Antes de se reunir com os ministros, a presidenta Dilma Rousseff recebeu um grupo de representantes do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. O encontro foi no Palácio do Planalto. Eles foram apresentar a campanha da fraternidade deste ano para a presidenta. No encontro, Dilma Rousseff convidou as congregações a se engajarem no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A presidenta também pediu envolvimento na mobilização nacional contra o Aedes, que será realizada no próximo sábado, dia 13, não esqueça. Para os representantes do Conselho, a população deve fazer a sua parte. A questão do cuidado com a casa comum é nosso também. Não é só o poder público que tem que cuidar dessa casa, desse jardim maravilhoso que recebemos e que estamos transformando em lixo. A nossa responsabilidade com a casa comum começa na nossa casa, passa pelo nosso bairro e vai até o nosso município. Se as igrejas começarem a incluir nas suas discussões, além da discussão religiosa, espiritual, que é própria de cada religião, a questão do saneamento básico, a questão do combate à epidemia do Aedes aegypti, certamente isso terá um impacto muito grande na sociedade brasileira. É nisso que nós acreditamos. É preciso conscientizar a população para que ela faça esse tipo de controle perene. Agora, junto a isso também o Estado precisa mobilizar. E aí há mobilizações já marcadas com as forças armadas para poder fazer esse combate das áreas públicas, conscientização nas escolas. Esses são sinais positivos que o governo apresenta como resposta à questão da epidemia. A equipe de comunicação itinerante do projeto de integração do Rio São Francisco vai estar nesta quinta-feira em duas comunidades rurais de Pernambuco, Lagoinha e Capitação, para esclarecer dúvidas sobre a maior obra de infraestrutura hídrica do país. A iniciativa busca mostrar os benefícios do empreendimento para a população que reside nas áreas de influência do canal. Este ano a equipe já esteve em seis comunidades rurais de Pernambuco. O projeto São Francisco vai garantir a segurança hídrica de 390 municípios do Nordeste Setentrional, onde a estiagem ocorre frequentemente, beneficiando mais de 12 milhões de habitantes nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nós ficamos por aqui. Às 11 horas estamos de volta com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.